Estou quase completando o álbum da Copa Como vocês sabem, eu gastei muito dinheiro pra completar esse álbum Só que tipo assim, o dinheiro que eu investi, eu não completei o álbum de qualquer forma Acabou gastando aí mais ou menos 800 reais Então, é, é um pouquinho complicado isso, mas tudo bem E todas as partes que eu tentava completar o álbum, sempre faltava uma figurinha Nessa parte faltaram duas e tal No primeiro time, que foi o do Catar, faltaram duas também E depois, apenas um em cada time Um negócio complicado, né? É, mas pelo menos no do Brasil, eu consegui completar tudo Pô, coisa linda, tudo completo, cara Mas de qualquer forma, pessoal, hoje eu fui até o shopping para conseguir pegar as que estavam faltando Ao todo que eu anotei, são essas daqui, velho Olha o tanto de figurinha que tá faltando Mas tudo bem, porque eu fiz uma listinha resumida, cara Hoje, o nosso desafio é pegar todas essas figurinhas Então, da minha casa, eu pedi um Uber até o shopping E nessa viagem, eu estava com minha avó e também a minha tia Eu acho que não tem lugar melhor para estar trocando as minhas figurinhas aqui da Copa Do que no stand da Panini Então, eu vou lá para ver se eu consigo a figurinha E se der certo, hoje ainda eu vou ter o meu álbum completo Mas antes a gente parou para tomar um lanchinho Depois a gente foi trocar figurinha Depois de lanchar, a gente foi direto até o stand da Panini E lá no stand da Panini, eu encontrei um montão de figurinhas que estava precisando Mas eu também encontrei uma coisa muito interessante, cara Eu acho que vocês já sabem o que é Já, já eu falo para vocês Porque lá no stand da Panini, eu também encontrei alguns fãs E foi muito da hora, porque a gente até apostou umas figurinhas Eu perdi algumas nisso, viu? Esse daqui era o bolo que eu tinha antes de trocar E esses daqui são os bolos que eu fiquei depois de ter trocado as minhas figurinhas Até que foi uma redução bem considerável Mas valeu a pena Até porque, pessoal Essas daqui são as que estão faltando Nessa lista tinham todas as figurinhas que estavam faltando para eu completar o álbum E depois de eu ter trocado, a minha lista diminuiu consideravelmente Olha só como ficou, pessoal Foi muita evolução, cara Sério mesmo Até atrás, que estavam faltando algumas Eu também completei Ah, sim, esse é o símbolo da Copa Igualzinho Mas bora que bora que está na hora de colar as figurinhas No meu álbum Nessa primeira parte, estava faltando o Alto Mama Estádio E também a Aohila Literalmente, a bola da Copa Mas, meus amigos, eu consegui pegar essas duas figurinhas trocando Estádio aqui, completinho E agora, meus amigos, temos a bola da Copa Que literalmente agora está colada no meu álbum Com isso feito, a primeira parte do meu álbum está completa Só que agora, pessoal Vou ter que completar a próxima parte do álbum A parte dos jogadores Mas tudo bem, porque eu tenho muita figurinha aqui Figurinha do Quata 2, perfeitamente colada E agora, a figurinha de número 1 Cadê, cadê, cadê? Não, só tá de brincadeira que não tem Pois é, pessoal, mesmo tendo trocado muita figurinha Eu não achei todas Mas, meus amigos, trocando as minhas figurinhas Eu consegui uma coisa interessante Muito pacotinho Cara, aqui tem 20 pacotinhos Que eu troquei figurinhas normais neles Eu literalmente troquei 5 figurinhas normais Em pacotinhos Olha só que coisa linda E é por isso que eu vou abrir com vocês já já Esses pacotinhos Para ver se eu tiro alguma figurinha dessas daqui, cara Mas antes de abrir os pacotinhos Eu preciso completar esse Equador Porque, sim, eu achei o Alan Franco Que eu estava precisando E olha só, o Equador está completo Agora vamos para a Argentina Porque eu também peguei o Maruel Molina E é, cara Acabou que faltou ainda uma figurinha O Giovanni Lo Celso Sim, cara Eu não completei a Argentina Mas agora eu já fiquei feliz de novo Porque a minha Alemanha está completa, pessoal E essa da Suíça foi um pouquinho complicada Porque faltavam duas Mas tudo bem, né? Porque agora, cara Estão coladas Olha a Sérvia aqui, pessoal Apenas uma faltando Está completinha aqui A Sérvia também, meus amigos Uruguai, pessoal Faltava apenas uma Mas agora não falta mais Porque agora está completado Ah, mas eu fiquei tão triste nessa página, pessoal Aqui no FWC Faltou apenas uma figurinha brilhante Mas, meus amigos Olha o que eu tenho aqui A Espanha, cara Literalmente é que estava precisando Não vou nem perder tempo, meus amigos Está colado FWCs completinhos Hum, interessante O que é isso daqui? Calma, será que tem relação com isso daqui? Não sei, mano Acho que a gente vai ter que guardar para depois E no final dessa brincadeira Eu colei bastante jogadores Só que, tipo assim Ainda faltou Quatar, Senegal Netherlands México Austrália Muita e muita figurinha É, meus amigos Parece que eu não vou ter salvação Eu vou ter que usar os pacotes Tem até um restinho de figurinha aqui Oxi, que estranho Me desejem sorte nessas aberturas, pessoal Que eu consiga bastante figurinha boa Já vamos começar pelo primeiro pacotinho, mano Será que eu pego a que eu estou precisando? Cara, veio um da Irlanda Veio um de Marrocos Den USA E Ned Cara, eu acho que eu não estou precisando de nenhum Então é, meus amigos Eu vou ficar abrindo aqui Até analisar todas, cara Porque eu preciso de alguma boa, pessoal Mano, eu peguei o Neymar Tu tá de brincadeira, velho Eu peguei o Neymar Ô, louco, mano Aí sim, velho Mano, eu peguei o outro brasileiro O Ederson, velho Oi, é, boy Mano, escudo do Brasil Oh, yeah Pessoal, é o meu último pacotinho, cara Eu acho que não veio tantas assim que eu precisava, né, mano Não sei nem se veio alguma Mas de qualquer forma, bora ver nesse último Ok Ô, louco, tirei o time do Brasil Tu é doido, mano Aí sim houve vantagem, cara Porém, eu acho que não veio as que eu estava precisando Vou ter que analisar E no final de abrindo esse tanto de pacotinho Eu consegui esse monte de figurinhas É um monte que eu considerava até que grande, até Até porque foram muitos pacotinhos abertos Tirei até que uma quantidade razoável de brilhantes Eu queria mais pra trocar depois Até porque uma brilhante Eu ouvi dizer que valem cinco figurinhas normais Eu consegui muito pacotinho trocando Então pode ser que eu leve isso um pouquinho mais a sério Mas de qualquer forma, pessoal Tá na hora de eu verificar se eu peguei alguma que tava faltando É, pessoal Te falar que não veio nenhuma Pois é, pessoal Não veio nenhuma Mas pelo menos eu organizei todos aqui Países por ligas E um dia eu ainda vou no shopping pra trocar, cara Isso é uma coisa muito complicada Porque, sério, eu queria ter completado hoje E agora, meus amigos, tá na hora de vocês verem o que que é isso daqui, cara Como vocês sabem, é que no álbum tem, além dos jogadores e desses FWCs A parte da Coca-Cola Sim, mano, tem a partezinha da Coca-Cola aqui no álbum de figurinhas E essa parte aqui, mano, eu consegui trocando Eu acho que eu troquei duas figurinhas normais por essa daqui da Coca-Cola Eu não sei ao certo Mas olha isso daqui, pessoal Eu tenho literalmente a C7 O Irving Lozano do México Ele fica mais ou menos aqui, ó Olha só, mano Eu só vou colar essa figurinha aqui Quando eu for completar por completo Esse álbum da Coca-Cola, pessoal Eu vou tentar fazer um vídeo separado Só pra tentar encontrar essas figurinhas Então, me desejem sorte Se... Olha só... E aí